Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de comprinhas, a última comprinha do ano. Vou mostrar tudo pra vocês, dei uma exagerada, comprei, dei um gastinho na Shein, mas é porque eu comprei coisas que eu precisava, tanto pra casa, quanto pra mim, pro marido, enfim. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Se embora comigo, já deixa o gostei, já se inscreva, ativa o sininho e bora conferir. Vou começar com as coisas de casa dessa vez, depois eu vou nos looks, tá? Vamos lá, minha gente. Primeiro item, esse item aqui, é muito top. Valores maravilhosos, vários achadinhos da Shein. É essa torneira aqui que o maridão vai instalar. Olha que linda, gente. Ela é tipo um plástico, só que um plástico bem resistente, olha que bonita. E aí ela vem com todos os acessórios e ela tem como você colocar quente e fria. Se você tiver o sistema, é só você colocar. Então a lã vai instalar depois, vocês vão ver. A minha, ó, tava muito zoada a minha torneira. Muito judiadinha. Ela vem super bem embaladinha, tá vendo? Então chegou tudo certinho aqui. Tem outras torneiras, tem chuveiro também. Super recomendo vocês comprarem essas coisas na Shein. Outro item que eu comprei foi esse aqui. Ele é uma leiteira em dourado, que vocês viram que eu peguei umas... Uns talheres dourados. E aí eu tô fazendo as coisas no meu joguinho dourado, porque eu quase não tenho coisa dourada. E aí eu peguei essa leiteira linda aqui. Olha que mimo, gente. Tem essa tampinha também, ó. Todo um detalhinho na tampinha. Ela é toda de metal, ó. Muito top. E aí aqui do lado ela tem um biquinho, que é pra você servir assim, de ladinho. Ó, a alça dela é um pouco comprida, mas mesmo assim eu achei ela bem bonita pra colocar a mesa com leite. Peguei essa talbinha aqui, que é pra mim colocar também pra servir na mesa. Olha que linda. Ela vem com esses dois descansinhos aqui, que você pode usar ele tanto virado, quanto assim, ó. Pra você colocar as coisas dentro. Colocar a mesa posta, né, gente? Eu coloquei viradinho assim, porque eu vou colocar ele com a leiteira aqui e um outro item do lado. Olha que coisa mais linda. E essas coisas de madeira são salgadinhos presos, mas na Shein vale a pena, porque é mais em conta. E chega rápido, viu? Chega super rápido. Outro item. Mesa posta também. Esse ano, gente, que vai se iniciar, temos que ter muitas mesas postas, hein? Muita. Esse é o objetivo. Olha que cesta linda. Tanto pra você servir, se chegar alguém na sua casa, naquela área mesmo que eu tenho ali naquele cantinho. Linda, linda, linda. Ela é toda trabalhadinha. Tem um tamanho bem legal. O tamanho dela aqui é bem espaçoso. Dá pra colocar uma leiteira. Dá pra você colocar todas as coisinhas de café da manhã aqui dentro. Fica muito bonita. E se você quiser levar também, servir o café pra alguém em algum lugar, você consegue levar. Aqui tem duas abinhas, ó. Muito top. Como falei, estou na fase dourada, né? Então, eu tenho os talheres dourados e aí faltavam os talheres de servir, porque os meus são em prata. Aí eu peguei esse conjunto aqui. Ele vem pequenininho, gente, ó. Não vem grande. Vem a concha. Olha esse conjunto que coisa mais linda. Todo em dourado. Esse daqui é uma faquinha de patê. Pra passar o patêzinho. Essa daqui é de bolo, ó. Que linda. Essa grandona aqui pra você pegar o arroz. Olha que coisa mais linda. Tanto essa, quanto essa, que é uma escumadeirinha um pouco menor, ó. Elas não são grandes, mas dá pra você servir. Fica bem elegante na mesa. Aí tem esse garfo também, pra você pegar salada, pra pegar carne. Olha que lindo. E a concha. A concha é a menorzinha deles, ó. Essa conchinha aqui, ó. Que bonita. Perfeita. E por último, eu peguei esse recipiente de mel. Eu não sei se fala melzeira, meleira, não sei como que fala. Pode pôr mel, ó que bonitinho. Vem até o negocinho aqui, ó. Pra você colocar dentro. Ele é de madeirinha, de pressão. Você coloca assim. E olha que lindo. E ele vai ficar perfeito nessa bandeja, ó. Pra colocar na mesa. Que lindo que fica. Perfeito, perfeito, perfeito. Ó o desenho dele. Que perfeição. De casa foi isso. Agora vamos as coisas... Ah, não. Tem um item que ele também é pra casa. Ele é de usar, mas é pra casa. Que é essa galocha aqui. Eu me inspirei no Instagram de uma lindona que eu sigo, que é a Maia da casa 255, que ela tem uma galochinha pra lavar o quintal. E o dia que eu vi ela, eu achei a coisa mais linda. Protege os pés e ainda fica super elegante e estilosa. E ela tem uma de oncinha. Aí eu falei, não, eu quero uma botinha também pra eu poder limpar. Porque os meus pés são super sensíveis a produtos de limpeza. Eles racham tudo, fica horroroso. E aí eu falei, não, eu quero ter também uma botinha. Nunca tinha tido essa ideia antes de na hora de lavar o quintal, lavar banheiro. Não usar chinelo, mas usar uma coisa que proteja mais os pés. E aí eu peguei essa galochinha linda aqui. Olha isso, gente. É super estilosa, preta. E eu vou usar ela agora pra lavar o quintal, pra fazer as coisas. Você pode usar pra sair, obviamente, pra fazer outras coisas. Mas aqui eu peguei com esse intuito mesmo. De deixar ela só pra isso, porque ela é toda em plástico. Então, se molhar, seca rapidamente. E é muito top também. Amém! Agora vamos para as roupas, os looks, gente. Vamos lá. Começando com uma dica pra vocês. Comprem jaqueta na Shein. É muito mais em conta e a qualidade é incrível. Eu tenho uma preta e eu peguei agora uma branca. Olha que linda. Olha essa jaqueta. Eu vou deixar passando na tela pra vocês verem do lado cada item, tá, gente? Pra vocês verem mais pertinho, com mais detalhes. Olha essa jaqueta que estilosa. Ela é linda, linda, linda. Tem o zíper pra fechar. Eu gosto de usar aberta a jaqueta. Olha que coisa mais maravilhosa. Top demais, né? E o tecido é muito bom. Não é couro, é legítimo, mas é um material muito resistente. Muito top mesmo. Claro que o segredo é você sempre hidratar o seu couro quando é corino, né? Você hidrata ele com hidratante corporal e sempre dobrar ela, guardar dobrada, nunca guardar ela estendida. Isso eu aprendi em Campos do Jordão, quando eu comprei o meu primeiro sobretudo de couro. A moça ensinou esse truquezinho aí pra mim e nunca mais esfarelou. Então vale a pena vocês guardarem esse truque. E tá apaixonada. De vez em quando tá mudando o tempo, o clima aqui nunca tá seguro, né? Então, para as viagens também. Outro item é... Deixa eu abrir aqui pra vocês. Gente, as coisas da Shein, depois a gente... É tudo muito bem embaladinho. Outro item é essa saia preta. Olha que saia linda, gente. Que perfeição. Eu peguei essa saia preta porque eu não sou de usar tanto saia. Mas no face a face eles pedem uma saia preta que é pra você usar no último dia, na hora que você vai fazer a apresentação lá, que é o último dia do face a face, que você volta e tal. E aí eles pedem saia preta e eu me toquei que eu não tinha nenhuma. Tive que pegar emprestada com uma amiga minha, Amanda, que vocês já viram aqui, pra poder usar. Então eu falei, não, eu preciso providenciar uma saia preta porque eu pretendo ir no próximo. Então olha que linda. Apaixonada. Mas fica a dica, quem vai face a face, ó, saia preta, na Shein, tem. E tem vários modelos aí que eu gostei desse. Peguei uma blusinha pra me usar com os meus conjuntos sociais, porque vocês sabem que eu tô nessa bairzinha de conjunto social, porque eu acho que isso bem combina. Aí eu peguei, é bem basiquinha, ó. Tem um V aqui na frente, mas ela é bem basiquinha. Dobra aqui na manga, ó, ela é dobradinha, soltinha, básica mesmo. Esse outro item eu já até usei, foi o meu look do Natal. Eu passei com ele. Gente, que vestido confortável, que tecido é esse? Olha que lindo, ele é um bordô, é um vermelho bordô com preto, ó, com botãozinho aqui, ó, botãozinho. A manguinha, ela é mais fofinha e ele tem babado embaixo, ó. Eu não sou muito do babado, mas eu achei lindo esse vestido, ele veste super bem. Ele vem também pra cinturar a cintura, ó, como se fosse um cintinho, mas você pode substituir por um cintinho preto. Eu usei ele com a sandalinha baixa e fiquei extremamente confortável no Natal, super amei esse vestido aqui. Todos, lembrando, todo link dos produtos vai estar na descrição do vídeo. Então você coloca, clicar em ver mais, que tem os links com cada produto pra vocês terem acesso, ficar aquela coisa, ai, como que eu acho, tá? Então tá aqui pra vocês. Maravilhoso, vestido longo, quem ama vestido longo tem um mais lindo que o outro na China. Outro item, como eu falei, estou na vibe de conjuntinho social, porque eu uso ele como conjunto, mas eu uso também no dia a dia. Então eu uso só a calça, ou só o blazer, então assim, super vale a pena. Eu gosto de coisas que vêm duas peças, acho que compensa na hora de comprar, gente. Eu sou dessas. Vocês veem, ai, mas eu estou tanto, mas eu sou daquelas que pesquisa, viu? Na pechincha, a gente procura. Olha, ó, que conjunto lindo, esse conjunto social. Olha essa calça, a cor dessa calça é a cor do momento, o lilás. Super bonita, fica super acinturadinha, dá pra usar com salto, dá pra usar com sapatinho baixo também. Então eu acho maravilhosa a proposta dela. E ela veio com blazer. Então, ó, tem o blazer também. Dessa vez o blazer é por inteiro, não é franzido, que nem os outros dois modelos que eu tenho. Ela é inteirinha, ó. Inclusive, eu acho que eu vou passar... Ah, tem um bolsinho também. Eu tô pensando em passar o ano novo com essa, tô na dúvida ainda. Na verdade, tem duas opções pro ano novo, que é o blazerzinho. E também tem um outro que eu já vou mostrar pra vocês daqui a pouco, pra quem gosta de passar de branco. Mas eu achei linda. Peguei também pijama, porque pra mim, dormir de pijama é o ápice. Eu amo dormir de pijama. Gente, eu fico tão confortável. Eu amo dormir de pijama. Então, ó, esse pijama aqui, o tecido dele é muito top. Geralmente eu pego um que ele é cetim, sabe? E esse aqui não, ele é um tecido maravilhoso. E vou deixar aqui pra vocês o link também. Ele é menta, ó, nessa cor menta. Não sei se vocês conseguem ver a cor aí real, oficial. Mas ele é uma cor menta. E aí ele vem com a calça. E ele é estilo padrão americano. Então, ele tem esse babadinho na calça, ó. Super bonito, né? Essa ribana, né? Não é ribana. Acho que é viés que fala. Não me lembro mais. Mas olha que lindo. Ele é padrão americano de botãozinho. Tem bolso. Muito lindo. Maravilhoso esse pijama. Falando em pijama ainda, tem mais um pijama aqui. Que é branco, de coraçãozinho. Esse é no tecido de cetim, ó. Ele é no cetim branco. Também padrão americano. Gente, esses pijamas aqui no Brasil é um absurdo de cara. Sério, é um absurdo de cara. Eu sei porque eu já fui ver. Então, pra mim, hoje, só compro pijama na Shein. Porque vale super a pena o valor. É valor de baby dollzinho que a gente compra e bateu e já encolheu, sabe? Só que em tecido bom. Então, ó. Esse já é o terceiro pijama nesse tecido aqui que eu tenho. Eu tenho outro branco e tenho um rosinha também. Ele é muito top. E olha que lindo esse coração. Que charme no bolso, gente. Olha isso. Que lindo. Então, peguei dois pijaminhas pra mim dessa vez. O marido não gosta de pijama. Eu tento insistir pra ele, pra ele pegar pijama, mas não rola. Então, por falar em blazer, peguei esse blazer aqui. Ele já não é conjunto. Ele é separado. Ele tem um tecido também diferente. Tem uma ombreira aqui. Ele é super bonito também. Ó, tem esse detalhe no punho, ó. Que lindo. E ele é maravilhoso. Um preto basiquinho. Pra usar só o blazer mesmo, né? Porque calça sociosa a gente acaba tendo. Então, pra dar uma diferenciada. E peguei também uma outra dica top pra vocês que vão comprar na Shein, gente. Camiseta. Tanto masculina quanto feminina. Vem no combo de camiseta por um valor super acessível. E o tecido é totalmente diferente dos tecidos que a gente encontra aqui. Você vai pagar o quê? 40, 50 reais numa camiseta, numa t-shirt aqui. E lá você encontra, por um preço bem mais acessível, 4 camisetas. Ó, eu peguei 4 camisetas. Essa que eu tô vestida. Que é uma baby look. Essa vermelha. Tem a branca também que tá pra lavar, porque eu já usei. A cinza. E uma preta. Peguei esse conjunto de camisetinha, gente. Eu não me lembro o valor, mas eu vou deixar na tela pra vocês. Eu lembro que eu paguei bem, bem em conta mesmo 4 camisetas. Aí eu peguei pra mim. E pro marido, porque o marido se deixar ele não compra. E pro marido também eu peguei, porque ele sempre compra a camiseta pra ele. Mas ele compra a camiseta estampada. E dependendo do que ele vai usar, a camiseta estampada não cai bem, gente. Tem que ser uma camiseta lisa. Então eu falei, não, eu vou pegar pra ele também, porque eu amei assim. A gente não pega eles no pé. Então, ó, eu peguei essa camiseta aqui e veio a mesma coisa conjunto também, tá? É o combinho. Veio uma bege, uma preta, lisa, tá? Todas lisa. E uma branca. Pra usar com terno, pra usar, dependendo que é a roupa que você vai colocar, camisete. O Luan gosta de usar camisete, então fica bem legal de fundo. Ele gosta de usar camisete aberto. Então veio 3 na dele. Aí tem combinho de 3 e combinho de 4. Peguei uma gola polo pro marido. Olha que gola polo linda, gente. Tá um pouco sujinha porque ele já usou no Natal. Foi a blusa que ele passou no Natal. Então olha que linda que ficou. Ela com uma bermuda, com calça, fica super bonita. E a qualidade é um piquê muito bom, viu? Muito bom mesmo. O Luan não gosta muito de camiseta piquê. Só que ele falou que ela não é calorenta. Então vale super a pena. Vou deixar aí. Ele já até falou pra mim. Olha, amei isso daqui. Eu sou difícil de acertar roupa pro Luan, hein? Então já fica a dica dessa camiseta pra dar de presente aí. Maravilhosa. Outro look para o Ano Novo. E esse é, sim. Ele foi pensado no Ano Novo. Tô empolgada porque ele é o look que eu vou passar o Ano Novo. Não, mas eu tô na dúvida entre ele e o Lilás. Vocês já deixem aqui pra mim qual vocês acham mais elegante. Lembrando que eu vou passar na igreja, no culto da virada e depois eu vou pra minha mãe, provavelmente. Então, né? Pra vocês saberem aí qual é a proposta. Esse vestido lindo. Ele é maravilhoso, gente. Ele tem a manga mais fofinha. E ele é com botão no punho, ó. Que lindo. Que maravilhoso. Ó que punho lindo. Aí a manga também, coisa mais linda, fofa. Ó, acinturadíssimo. Ele tem esse acabamento aqui que deixa super acinturado. Vocês vão vendo do ladinho da tela, lembrando, que é pra vocês verem como fica no corpo. E ele é assim, branco, com detalhes azul e laranja. E ele tem também um babadinho na ponta, ó. Um babadinho na ponta. Lindo, maravilhoso. Vocês estão vendo ele aí. E ele vestiu assim, certinho, certinho, certinho. Sem tirar nem porra. Estou empolgada pra mostrar ele. Então, essas duas propostas. Ou esse, ou o Lilás. Vocês me digam o que vocês acham. De roupa é isso. Agora teve alguns acessórios. E um outro sapato que eu peguei. Que é esse tênizinho aqui. Já até usei ele no Natal. Tá até meio sujinho já. Olha que tênis lindo, gente. Pensa num tênis confortável. Pensa num tênis confortável. Tem um detalhe atrás, ó. Super top. Ele é uma lapinha. Lapinha que fala? É, acho que é isso. Vocês vão entender. É facinho de limpar. Passou um paninho, tá limpo. E eu tava precisando muito de um tênis branco. Porque eu uso muito tênis. Como vocês sabem. Então, esse tênizinho aqui. Vou mostrar ele no pé pra vocês. Aí peguei também uma bolsa. Porque a minha bolsinha de lado arrebentou. A bolsinha que eu usava era da Cobase. Uma bolsinha marrom redondinha. Ela combinava com tudo quanto era look. Só que arrebentou. Aí eu peguei essa bolsinha. Que também, assim, já tô usando. Pode ver que ela já está cheia de coisas dentro, ó. Cheia de coisa. Ela vem com detalhe aqui, assim. Olha que linda. Ela tem uma costura aqui na frente. Maravilhosa. Olha que perfeição. Aí vem com a coisinha aqui, né. Com a coisa de pôr na... Ei, meu Deus do céu! Com a alça. Quase que não sai. A pessoa fica empolgada. Não sai as coisas. Com a alça em bege. E ela é um beijinho um pouquinho mais claro da costura. Então ela é muito bonita. Muito elegante. Dá pra usar durante o dia e também pra sair à noite. Muito top. Já ia me esquecendo, gente. Eu peguei também esse vestido aqui que eu dei de presente pra Aninha, de Natal. E ele é um vestido vermelho. Fez maior sucesso no Instagram. Vocês me pediram super o link. Quem não me segue no Instagram, segue lá. Que saiu em primeira mão pra vocês verem, né. Já tinha saído lá. Então ele tem esses detalhezinhos em pérola, vinhas, ó. Tanto na manga, que é uma manga bonequinha, princesinha, ó. Que bonitinho. E tem também esses detalhezinhos. Ela tem um Vzinho aqui na frente. Vem com cinto. Coisa mais linda. E ele é todo impliçado embaixo, ó. Lindo, lindo, lindo. Fica super bonito no corpo. Tem outras cores. Se eu não me engano, tem preto também. Aí eu deixo aqui pra vocês o link. Outro item foi este smartwatch lindo, maravilhoso. Olha só, gente. Que perfeição. Todo perfeito. Tá até com a minha fotinha aqui já. Peguei. Ele é um rose gold. Olha que bonito, gente. Super certinho. Ajustando o pulso. Porque meu pulso é bem fininho. Então eu já tô até falando pra vocês. Porque depois vocês falam assim. Ai, bonitinho, meu pulso é fino. E aí não é qualquer coisa que dá. Esse aqui dá super certo, ó. Super certinho no meu pulso. Aí peguei também, falando em braço fino, em pulso fino. Esse bracelete. Essa pulseira. Gente, que pulseira linda. Olha que lindo. Tem esses trás aqui. Super bonito. E pra quem tem o pulso fino. Eu fiquei com medo. Achei que não ia caber no meu pulso. Que não ia dar certo. Mas ele deu certinho. Olha que luxo. Inclusive vou usá-lo no ano novo, né, minha filha. Porque é dessas, né. A gente fez as comprinhas pra usar. Eu não gosto de deixar nada parado. Isso não sou eu. Aí peguei também. Ó, se você for comprar. Biju. Você vai comprar joia na Shein. Você pega dessa marca aqui. Eu sempre tô falando isso pra vocês. Essa é a melhor marca que tem. Porque não fica preto. Ó, que lindo, gente. Esses dois colares aqui, ó. São dessa marca. Fica super bonito. E eu tenho alguns outros. E todos essa marca tá dando super certo. Fica super bonito, ó. Que coisa mais linda. E é esse o vídeo, né. A gente gastou demais. No final de ano a gente gasta muito. Faz parte, né, meu povo. Mas depois a gente vai atrás. Novo ano. Novas expectativas. E a gente vai pagar os boletos. Eu sei que eu não estou sozinha nessa, né. Então você. Que, ah, Ivã, eu acabei não tendo tempo. Então é agora que eu vou entrar na Shein. Então os links já estão todos aqui. De algum item que você tenha gostado aí, tá. É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Feliz ano novo pra vocês. Que seja um ano de grandes conquistas. De realizações. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.